Então, olha só, gente, a gente precisa muito estar informado sobre isso, porque não é brincadeira, não, não é brincadeira, não, a gente precisa orientar as mulheres a respeito desse assunto, porque pode uma hora ou outra chegar na sua clínica alguma mulher, né, com alguma fantasia sobre parto, por exemplo, né, e aquilo tá deixando ela mais ansiosa, mais estressada e às vezes até com depressão, porque às vezes ela passou por um parto traumático antes e você, por não saber o que é violência obstétrica e tal, pode não conseguir ligar a Lé com o Cré e não conseguir oferecer a informação adequada pra ela pra diminuir aquela ansiedade, pra diminuir aquele estresse, agora se você tem essa informação, você consegue ligar a Lé com o Cré, você consegue levar a informação pra ela pra diminuir, abaixar aquela ansiedade ainda na gestação, Então, de preferência, se você percebe que o obstétrico que ela tá indo não vai oferecer um parto humanizado, você já tem que ter alguém ali que você pode encaminhar ela, dizer, olha, eu tenho aqui o cartão de um que eu confio, ele faz um serviço diferente, é assim, é assado, né, então você, né, passa as informações pra ela. Uma mulher que chega no pós-parto pra você com depressão pós-parto, se você não sabe muito bem, se você não é um psicólogo perinatal, pode ser que você até trate a depressão pós-parto ali, faça da sua forma, de acordo com a sua abordagem, Mas falta elementos, falta conhecimento, um psicólogo perinatal, ele já ia ficar ligado, porque ele já ia perguntar como foi o seu parto, e ele já ia ficar ligado de tudo que aconteceu, né, e consegue orientar, inclusive, a mulher, o que você tem, né, é devido a tal coisa que você passou, vamos até denunciar, vamos, né, eu acho que é importante você denunciar e tudo mais, sabe, coisas assim, sei lá, cada um é um caso, Mas é importante que a gente possa ter esse conhecimento.